E aí, pessoal, tudo jóia com vocês do outro lado? Meu nome é Ana e no vídeo de hoje nós vamos experimentar chocolate dessa marca deliciosa que é a Milka, que agora vi essa novidade aqui, não sei se é uma novidade, mas pra mim é uma novidade, que é esse, é tipo um biscoito, ó, tá vendo? A parte de trás com chocolate e na frente é assim. Tinha outros também, tá, gente? Tinha de pão de mel, tipo pão de mel, tinha, né, palitinho, palitinho, né? Tipo um palitinho de chocolate, eu não sei dizer direito. Se eu conseguir encontrar a imagem, eu coloco aqui pra vocês verem. E tinha esse, esse aqui era o que tava um pouquinho mais em conta, que foi uns 18 reais. Um pouquinho mais em conta, mais ou menos, né? E é caro. Foi, acho que uns 18 reais, se não estiver enganada. E esse aqui foi 12, tá bom? Eu já experimentei uma vez aqui também no canal, é um chocolate da Milka, que era novidade naquela época que eu gravei, né, obviamente. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem depois desse vídeo, beleza? E comprei esse chocolate aqui, ó, que ele parece ser diferente, ele parece ser muito bom, ó. Tá vendo? Se você estiver ouvindo algum barulho, ele é lindinho, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por esse aqui, que eu achei bem diferente e bem legal. Vamos abrir. Vou abrir e vamos experimentar pra ver se realmente é bom, se realmente vale o valor, né? Que barato não é. Eu acho que a marca, enfim, não é uma marca barata por não ser uma marca brasileira. Eu não tô pensando agora, né, hoje. Eu acho que independente de ser bom ou não, não vai ser barato porque não é uma marca daqui. Então, enfim. Mas vamos ver se é bom pelo menos. Vou tentar tirar pra mostrar pra vocês. É, não vem muito, né? É aquelas que vai pela quantidade. Ó, vem três em cada, tá vendo? Vem três em cada potinho, potinho. Aqui nesse negócio. Lindinha. O cheiro é bom. Ó, que nem tá aqui na embalagem, tá vendo? Agora vamos ver se é bom. Ruim provavelmente não vai ser porque a milka é muito boa, né? Essa marca é muito boa. Hum. 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 É assim. Vou ser bem sincera com vocês. Não é nada demais. Tá? Não tem um gosto assim, nossa, que diferente. É um biscoito com chocolate. Hum. Não tem assim nada de especial nele. É ruim? Não, é bom. Um cafezinho com chazinho, até com refrigerante. Maravilha. Você come tranquilamente. Mas não é nada de novo, entendeu? Não é nada de diferente. A diferença é cada milka. E o preço, né? É um preço um pouco acima do que as pessoas normalmente gastariam pra comprar um biscoito. Vai. E eu achei caro pra quem me entrega. Entendeu? Eu sei que o preço tá envolvido com a marca. Então, independente, ele vai ser caro mesmo. Qualquer coisa da milka que você vai comprar aqui no Brasil não vai ficar barato. Mas eu não achei nada de especial. Não é um negócio que eu compraria de novo. Eu prefiro comprar a barra de chocolate ao comprar isso aqui. Tá? Mas assim, eu acho que vale experimentar. Se você gosta da marca, se você gosta das coisas da milka, vale experimentar. Mas, já vou adiantando que não tem nada assim demais. É um biscoito normal com chocolate. Claro que o chocolate da milka é maravilhoso. Então, isso faz com que o biscoito seja um pouco superior. Porém, não é assim, nossa, que maravilha. Preciso comprar isso aqui. Não. É simples. Não compraria de novo por causa do preço. Eu achei muito caro pra aquilo que ele entrega, entendeu? Mas é isso. Agora, vamos pra barra de chocolate. E sem dúvida vai ser uma delícia, porque o chocolate da milka é muito bom. Se você ainda não experimentou, vale a pena experimentar, porque é uma marca muito boa. O chocolate deles é muito bom. Então, assim... Só não vale o preço. Eu acho muito caro. Porém, se você tem vontade de experimentar, filha, compra. Uma barra bonita. Olha. Vou mostrar pra vocês. É muito bonita. Nossa. Olha como é a barra. Muito da hora. Olha aqui a parte dela. Gente. Olha. Não sei se tá dando pra ver bem os detalhes aí na câmera. Bom, gente. A gente já viu que é bonita, né? Agora vamos ver se é boa. Tirar aqui um pedaço. Hum. Vou ser sincera de novo. É bom? É bom. Comprar ele de novo? Comprar ele de novo? Sem dúvida. É um dos melhores chocolates que tem. Na minha opinião. Porém, também não tem nada de diferente. Eu acho que pode estar um pouco exigente demais. Talvez pelo valor que eu paguei. Talvez seja por isso que eu esteja tão exigente assim. Tanto com a barra de chocolate quanto com os biscoitos aqui, né? Normal, gente. Normal. Normal. A única coisa que tem de diferente nessa barra é a beleza dela. E esses negócios que tem aqui atrás, que eu não sei direito o nome disso, porque eu sou dessas. Só sei comer, não sei o nome das coisas. Dá um tchan no chocolate, né? Dá um gostinho a mais no chocolate. Porém, só isso. Entendeu? Não traz assim nada de uau, legal, nenhum chocolate diferente. Paguei por uma coisa diferente, sabe? É tudo muito normal dentro da marca, tá? Dentro da marca Milka. O chocolate é bom, o biscoito é bom. Compraria de novo a barra de chocolate por causa do preço. Eu acho mais em conta que o biscoito. Mas nenhum nem outro eu vi algo assim de uau, diferente, que legal. Que, olha, paguei por algo diferenciado, sabe? Nenhuma coisa nem outra trouxe nada demais pra mim. Já comi outros chocolates da Milka e o sabor é muito idêntico aos outros, né? Se vocês assistirem o outro vídeo que eu deixei linkado aqui, vocês vão ver que vai ser praticamente a mesma coisa que eu vou estar falando. O gosto é muito semelhante com a outra barra de chocolate que eu experimentei aqui com vocês. Então, não me trouxe nada de novo, não me trouxe nada de diferente. É bom, é bom. Eu amo essa marca, compro, consumo essa marca, porém não me trouxe nada demais, tá? Mas vale a pena experimentar, vale a experiência aí, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou. Se você já experimentou o chocolate da Milka, se você tem curiosidade de experimentar, comenta aqui pra eu saber. Comenta também o que vocês querem que eu traga aqui no canal, o que vocês mais gostam de ver no canal aqui. Pra me trazer coisas que vocês gostam de assistir, que seja legal tanto pra mim quanto pra vocês, não é mesmo? Dá um joinha aí pro vídeo chegar a mais pessoas, né? Eu acho que pelo preço que eu paguei isso aqui já vale um joinha. Vamos dar uma força aí, não é mesmo? Vamos ajudar a pessoa aqui. Não é mesmo? Se inscreve se você ainda não é inscrito. Não acredita que você ainda não se inscreveu, cara. É de graça, você não paga nada pra isso. É só clicar no botãozinho vermelho aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. Porque se você não é inscrito, o YouTube não vai te entregar os vídeos, ele não vai te notificar porque ele vai achar que você não tem interesse nesse conteúdo. Então, se você gosta desse conteúdo, se você tem interesse nesse conteúdo, se inscreve aqui e ativa as notificações, senão o YouTube também não entrega. Porque o YouTube é desse, tá? Então, se inscreve e ativa o sininho também, beleza? Que aí você vai receber todo o conteúdo com mais facilidade, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!